Olá, hoje dia 13 de março, hoje é segunda-feira, mais uma semana que se inicia, mais uma semana que Deus nos presenteia com o dom da vida. Seja bem-vindo no nosso canal, que você possa partilhar o nosso vídeo e se beneficiar com esse estudo da Palavra de Deus, um poder refletir essa Palavra que tem tanto a nos ensinar. Então vamos iniciar nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Há muitas viúvas em Israel. No entanto, nenhuma delas foi enviada a Elias, senão uma viúva que vivia em Sareta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na Amã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele vem apresentar uma situação onde ele não foi bem recebido na sua pátria, na sua cidade. Jesus, então, ele estava lá em Nazaré. As pessoas reconheciam que Jesus era o filho de José, o carpinteiro, o filho de Maria. Não conseguiu enxergar a divindade. E aí está representado para nós quantas e quantas situações onde as pessoas vão olhar para Jesus somente como um profeta, mas não como verdadeiro Deus. E é o que ele está dizendo, quando nós reconhecemos ali a presença de Deus verdadeira, o milagre acontece. Então, ele usa o milagre de Namã, ele usa o milagre da viúva lá de Sarepta. Então, ele usa dois milagres onde as pessoas conseguiram enxergar a presença de Deus. Quando nós sabemos que Deus está presente verdadeiramente presente na nossa vida, nós conseguimos fazer a experiência de grandes milagres. Uma experiência de grande milagre é poder fazer essa experiência na Santa Eucaristia. Eu já vi muitas pessoas que receberam milagres na Eucaristia. pela certeza absoluta que ela estava tendo ali de que é Jesus vivo que ela estava tomando. Era o sangue de Jesus que estava ali fortalecendo ela, curando, libertando. Então, Jesus, ele está dizendo isso, olha, reconheça a presença de Deus na sua vida, que você vai fazer a experiência de muitos milagres. Na primeira leitura, é a narração desse trecho de Namã. Namã, ele era uma pessoa boa. E aí, uma mulher lá de Israel disse a ele, olha, você está com lepra, eu vejo que você está em sofrimento e que tudo que você já tentou de método de cura, você não conseguiu ser curado. Mas, olha, eu conheço alguém que se você for até ele, você vai conseguir, né, conseguir a tua cura. E aí, ele pega e fala, mas para eu conseguir essa cura, eu vou ter que pagar esse homem, né? E quando ele chega lá com o dinheiro para dar para ele, ele fala, olha, eu quero que você me cura. E o Eliseu, o profeta Eliseu, ele fica meio bravo. Você está achando que eu sou quem? Você está achando que eu sou Deus? Para que eu cure a sua lepra? Por fim, ele não quis receber nada ali daquilo que ele trouxe. Ou seja, a graça de Deus é de graça. A graça de Deus não tem preço. E ali, Eliseu, ele toma um partido onde ele nem recebe o homem, nem toca no homem, nem faz nada no homem. Olha que interessante. Então, Eliseu, ele não quer ele ser visto como o curandeiro. Ele não é o curandeiro. Quem cura é Deus. O que Eliseu fala? Olha, meu amigo, vai lá e se lava no Rio Jordão sete vezes e a tua carne ficará limpa. Namã sai bravo de lá porque o homem não recebeu. Namã fala, ele nem me tocou, não vou lavar nada nesse rio, não. E o cara pega, fala para ele, olha, mas se ele te pedisse uma coisa quase que impossível, você não ia fazer para ter a cura, ele pediu uma coisa tão fácil, vai lá e faz. E aí foi o que ele fez. Ele mergulhou sete vezes no rio e quando ele saiu, a sua pele era semelhante à de uma criança. Em seguida, ele volta com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse, Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Ou seja, aqui, então mostra esse momento onde ele vai até o Eliseu e diz, Olha, Eliseu, me desculpa. Eu achei que era você que podia me curar. Mas eu entendi. Quem cura é Deus. E não existe outro Deus. Obrigado por me revelar isso. Não existe. O poder não está na mão de um ou na mão de outro. E eu falo isso principalmente para os pacientes do Hospital de Amor, que muitas vezes vão ser apresentados a eles. Vai em tal lugar que lá tem alguém que tem o poder de cura. Vai em outro lugar porque lá tem alguém que vai. Eu lembro de uma mulher que veio até mim dizendo que tinha uma pessoa em tal lugar e que essa pessoa tinha não sei o que, que eram dois dias. E na hora eu só peguei e perguntei, Quanto que ela vai te cobrar? Ah, vai cobrar três mil reais. Isso que ela ia fazer em nome de Deus. E eu perguntei para ela, falei, quanto que o hospital está te cobrando? Quanto que o hospital está te cobrando pelo tratamento? Nada. E eu falei, e você acha que alguém que está trabalhando ali em nome de Deus vai te cobrar três mil? Você tem fé, você acredita em Deus, você sabe que Deus pode te curar, se for da vontade dele, sem você gastar um centavo, sem você pagar um nada. Eu sei que aquela mulher depois saiu muito emocionada e... muito decidida a não ir. Passado um tempo, ela volta e ela volta mais chateada ainda. Porque ela foi, ela pagou não só os três mil, mas teve que... Chegou lá, tinha que fazer não sei mais o que, não sei mais o que. Eu sei que foram cinco mil. E ela continuou com a enfermidade. Então, assim, quantas pessoas são enganadas em nome de Deus? Eu fico muito triste, né? Até estou usando aqui para poder falar sobre isso. A graça de Deus não tem preço. O milagre de Deus não está na mão dos homens. Está na mão de Deus. É Deus que pode mudar, pode fazer. É do jeito dele, na hora dele. Que nós possamos ter essa sabedoria, esse entendimento. E não nos percamos diante de tantas pessoas aí que vêm fazer o mal. Então, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.